Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Presidente de Estado, a sua equipa, os colegas deputados e deputados. Sr. Ministro, já está quase a passar a hora de se resolver finalmente esta questão. O Partido Social Democrata tem trazido esta questão constantemente à Assembleia da República, porque de facto isto é um tema que diz respeito de uma importância extraordinária a todos os Madeirenses e Porto Santo. E, naturalmente, também aos açorianos. Estamos a falar de um princípio constitucional, que é um princípio que deve ser respeitado e que não pode nunca ser relativizado e que tem a ver precisamente com o apoio do Estado português, e quando falamos do Estado português estamos a falar do Governo Central, à deslocação dos Madeirenses e dos Porto Santenses ao território nacional. Ou seja, nós temos um sistema que, ainda há pouco a Sra. Deputada do Partido Socialista dizia, e bem, que tem resultado, tem resultados positivos, nunca se viajou tanto entre a região autónoma da Madeira e o continente, ou seja, essa é a maior prova de que este sistema tem de facto resultados positivos. Mas há coisas a melhorar. E nós próprios do Partido Socialdemocrata já apresentámos um projeto, temos insistentemente falado com o Sr. Ministro e o Sr. Ságio Ságio para que se melhorem alguns dos aspectos, mas há certas linhas que nós não admitimos que se passem. Primeira, não tem que haver qualquer tipo de plafom quanto a este princípio da continuidade territorial. Isto porque estamos a falar de um princípio constitucional. E o princípio constitucional não pode ter um limite de plafom. Ou seja, deve haver qualquer tipo de valor que o Governo Central atribua à deslocação de Madeirenses e Porto Santenses ao continente, pondo-me uma hipótese, por exemplo, de que a partir do mês de julho ou de agosto ou de setembro, esse princípio não pode ser respeitado porque acabou o dinheiro. Isto está fora de questão. Ou seja, o princípio constitucional da continuidade territorial vai do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. E o Governo Central tem que se responsabilizar por isso. É evidente que existe aqui alguns aspectos que podem ser melhorados. Desde logo a desburocratização do processo, desde logo também evitar que os Madeirenses e os Porto Santenses e os Açorianos tenham que adiantar o dinheiro ao Estado, ou seja, aquilo que o Madeirense e o Porto Santenses têm de pagar, aquilo é que têm realmente a obrigação, que é o valor que lhe respeita e não acrescentar aquilo que é da responsabilidade do Governo Central. Como eu tenho dito, os Madeirenses e os Porto Santenses não são bancos para darem crédito ao Estado. Portanto, essa questão tem de ser naturalmente melhorada. Depois, há também esta questão, que vamos ter outras oportunidades de falar, que é dos CTTs estarem a encerrar agências onde se fazem estes pagamentos. Ou seja, isto ainda vai agravar mais o incómodo que é causado a milhares de Madeirenses que é estarem muito tempo em filas de espera para receberem aquilo que nunca deveriam ter adiantado, porque é da responsabilidade do Estado. Quanto ao preço das viagens, ou do valor que o Estado está a adiantar ou a pagar no subsídio de mobilidade, tem muito a ver com o valor das viagens, de facto. E são muito caras. O Sr. Ministro está de concordar comigo que o valor médio das locações, ou do preço das viagens, tanto pela TAP como pela Exigete, é de facto muito elevado. Mas aí também há uma solução muito rápida. E o Sr. Ministro sabe qual é que é? É que há membros do Conselho de Administração, sejam executivos ou não executivos, que são nomeados pelo Governo e que têm uma palavra a dizer na companhia aérea. Baixem os preços. Estão simples quanto isso. Ou seja, há de facto preços muito elevados, que levam a que o Estado tenha que entrar com muito dinheiro, mas a solução é muito rápida. Baixem os preços. E os senhores têm uma palavra a dizer dentro da companhia. Foi por isso que tomaram também a posição de reverter a privatização dos moldes anteriores. Outra questão também é aumentar o número de companhias aéreas a fazer esta ligação. Se houver mais, a concorrência é maior, o preço baixa. Como é que isso se faz? Também é fácil. Há aeroportos, pode muito bem e deve, como faz com outras companhias estrangeiras para virem para Lisboa, para outros destinos do território nacional, tome essa iniciativa e faça tudo para que exista mais uma companhia aérea, que está, aliás, há uma que está muito interessada, mas há o problema dos slots. Pois então, que se identifique a melhor solução na questão dos slots no aeroporto de Lisboa e nos apoios a que haja mais companhias. Portanto, Sr. Ministro, para terminar, e Sr. Presidente, aquilo que nós desejamos é que, muito claramente, que se mantenha no sistema o que está bem, mas que se corrija rapidamente o que está mal. Nós, por várias vezes, já dissemos. Quanto a plafons, o princípio da continuidade territorial é sagrado, porque é constitucional. Quanto à demora e à burocratização, pois então, que se melhore. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.